Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera, como tudo começou, Bully galera, um clássico de Playstation 2 da Rockstar Games, o jogo já começa começando, então eu já vou deixar vocês vendo a abertura do jogo aí, depois eu volto pra falar com vocês. James? O que? Quem é você? Mãe, eu pensava que você disse que nunca ia falar com os estrangeiros. Como eu disse antes, Jimmy, por favor, seja bem-vindo ao seu novo stepfather. Ok, jovem jovem, eu adoro que você é dois mais velho que meu pai, e você é gorda e gorda. Isso é suficiente! Eu tive isso com você, pequeno prato! Você tem um marido de sua mãe, eu tenho um minuto de mim, você... Um minuto de mim é certo, mas ele se realize... Eu não acredito, você, pequeno monstro! Nós vamos com você quando vamos voltar de nosso ano de novo, na semana. ...a year. Here we are, boy. Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. Bom, galera, tá aí. Começando o Bully. Um jogo fantástico, um clássico de Playstation 2 da Rockstar também. Nunca teve continuação, a gente sempre esperava uma continuação de Bully. Mas o jogo foi polêmico demais, principalmente pelo seu nome e porque na sociedade, né, ninguém mais aguenta nada, né? Todo mundo tem que... Ah, não, é Bully. Palhaçada, uma babaquice. Isso é ridículo, mas o jogo foi muito criticado por causa dessas coisas, de agressão nas colas, não sei o que. Isso é um jogo de videogame, tá? E se a gente deixasse de ser babaca, a gente ia apreciar o jogo como eles são. A Rockstar nunca foi de seguir padrões, nem... E nem de... É... Segui politicamente correto, mas eu não sei. Você deve ser o garoto de Hopkins. Onde você veio? Nós estávamos esperando você. Bem-vindo à Academia Bullworth. Ah... Estou certeza que você vai estar muito feliz aqui. Muito feliz, verdade. De qualquer forma, eu não posso passar a minha vida esperando para os garotos pequenos garotos. Eu tenho um homem para se sentir feliz. O Headmaster está esperando você, Hopkins. Em seu estudante. Ok. Em seu estudante está lá, garoto. Em o principal edificio. Não deixe o Dr. Crabblesnitch esperando. Ele é um homem maravilhoso. Maravilhoso. Bom, realmente aparece que... É... Teve uma... Uma renovação dos gráficos interessantíssima nesse jogo, né? Bom, como é que eu bato? Bola. É, já vem na porra. Já vamos lambrar a porrada desse babaca aqui. Já tem gente querendo cair na mão comigo, então toma. Vamos lá. Ele é bolado, hein? Ah, dá para agarrar? Dá para agarrar, né? Toma, 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 toma. O Jimmy não é de brincadeira, meu irmão. E você? Você, babaca. E você, babaca? Toma. Nesse jogo, obviamente, você não pode matar as pessoas, né? São crianças de uma escola. Esse jogo é sensacional, cara. É realmente o antipoliticamente correto geral, né? Olha ali a polícia. A polícia é o tipo dos monitores, né? Olha o nível de violência. Está altão já. Eu não estou nem aí, moro? Caraca, esse jogo é muito bom, cara. Estou me lembrando agora de algumas coisas que tem aqui. Como tinha que ter o Bully 2, que iria ser fantástico. Vamos lá, vamos entrar aqui na Bullworth Academy. Esse sim é antigo. Vamos subir para desenrolar com o diretor. Principal's Office. Ah, sim. Então, você deve ser Hopkins. Ah, sim. O que? O que? Eu disse sim, senhor. Muito bom. Agora, deixa eu ver. Você fez muitas coisas malas, não? Vandalismo, grafite, línguas malas, violência de violência, desrespecção de staff. Oh, eu estou com medo de você, Hopkins. Vamos, dê-me um descanso. Sim, eu nunca conheço um garoto como você. Nunca em toda minha vida. Hopkins, você é o garoto mais maluco que eu encontrei. Dê-me, por que eu posso gastar meu tempo com você? Não sei. Porque é meu nome. É o que eu faço. Você excel em causar problemas, e eu excel em fixar os garotos como você. E fazer você ser membros de nossa comunidade aqui na Academia. Eu tenho um bom sentimento sobre você, garoto. Um sentimento que você e eu serão amigos grandes. Você mantém esse nariz, garoto, ou eu vou gastar minha própria. Miss Danvers, você ainda está aqui? Sim, Headmaster. E eu tenho seu tê-o. Você é bom para mim, Miss Danvers. Não mais do que você merece, Headmaster. Vê nosso novo amigo Hopkins aqui e mostre-o ao redor da escola e se torne-o bem atirado. Certamente, Headmaster. Vá, garoto. Eu não tenho todo dia. E, boy, lembre-se, você vai ter uma cabeça limpa, então, mantenha-o limpa, ou eu vou limpar para você. Então, aqui eu estou, provavelmente o pior escola do país, com alunos não são nada só arm-dealers, cê-lis-cê-lis, e-cê-lis-cê-lis. Real scum. E esse velho crepe acha que ele pode me matar? Eu, eu? Nós vamos ver, meu amigo. Eu só dou as pessoas o que eles têm vindo para eles. Onde está a sua uniforme, jovem Hopkins? Corre agora, filho. Já manda a gente ir lá botar... Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha... Ah, tem upgrade? Ah, é. Maneiro. Agora que eu lembrei. Cara, esse jogo é fenomenal, maluco. Ih, será que não tem... Não tem legenda de jeito nenhum? Ah, tá. Display e subtitles. Ok. Ó, dá pra mexer nisso aqui? Será que o wide é melhor? Ah, não. Acho que é melhor botar full e depois a gente na edição. Missy que é o quê? Beleza. Vamos no dormitório. Caramba, realmente eles deram uma melhorada nos gráficos braba porque essa aqui é a versão do Play 3, né? Da PSN Edition. Do PlayStation 2. Incrível. São as crianças. Aí é legal que a gente vai descobrindo todas as tribos, né? Tem os preps, tem os jocks, tem os nerds. E o Jimmy não faz parte de nenhuma delas, né? Ele é tipo... Se tivesse alguma, seria um dos vândalos, né? Porque ele é nervoso. Esse jogo é fenomenal, cara. Fenomenal. Que é o dormitório dos garotos. Guess qual é a hora que ele é? Sim, hora de um golpe de descanso. Pegue o novo filho. Bota ele em descanso. É um brilho. Ah, eu tenho que fazer o que o bagulho está mandando. Vamos lá. Oh, ele está sendo golpeado. Vamos lá, um bloco. Dê-lo a minha finissão. Estou bloqueando. É o... Use o tutorial, né? Porrada nele. Oh, oh! Agarrei. Toma, toma. Nossa! Haha, sim! Pegue-me! Ah! Ai! Agora luta contra o bully. Tá bom, vem cá. Luta contra o bully, meu irmão. Agora humilha o bully. Go! Go! Finalmente, um bom velho adolescente. Oh! Oh! Ele está sendo golpeado! É um brilho. É um brilho. É um brilho. É um brilho. Finalmente, um bom velho adolescente. Um brilho adolescente. Ah, tá. Entendi. Um brilho na sua boca. Posso humilhar ele. É sua própria culpa. Isso assustou, cara. Seria, isso é o pior. Hahaha! Você está morto, novo garoto. Morto! Ei, você! Break it up! Isso é suficiente. Break it up! Por que você não está em seu uniforme, jovem jovem? Vá mudar imediatamente! Oh, come on! É engraçado, eu botei para botar legenda, mas não veio com legenda. Não entendi. Ei, você é o novo garoto. Sim? O que é para você? Amor, não é? Dê-me um descanso, perfeito. Ei, relaxa, amigo. Você está todo ligado. Vai mais fácil, ou eles te colocam em medicamentos. Eles me fizeram. O cara, quase me sentiu louco. Isso é fascinante. Agora eu me sinto desculpado. Eu disse relaxa, amigo. Desculpa, cara. Escute-me, cara. Você é um velho garoto. Você já chegou em um velho e eu sou o seu amigo. E acredita-me, em um lugar como esse, você vai precisar de amigos. Então é a parte de você. Você vai jogar bem, ou o que? Sim, claro. Boa. Então eu vou mostrar você? Vamos lá. Vamos lá. Tem uma barra na porta, apenas uma máquina de soda. Bincola. Eu gosto de carbonato e cafeína. Agora sim. É, vamos trocar de roupa agora. Aí, o bebê vai recuperar a vida. O que é isso aqui? Ah, o fliperama está quebrado, que sacanagem. Sim, o pessoal tem que tentar fazer isso. Eu quero dizer que... Eu quero fazer uma barra na porta. Não, você tem que abrir aqui. Você não precisa deixar de roupa. Não, não precisa fazer de roupa. Não precisa. Vamos trocar de roupa. O uniforme da escola, é isso aí. Isso aqui é o clássico que a gente faz. a gente já conhece. 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 Agora! Podemos apenas se juntar? Estúpido. Destrói! Não deixe o prefeito ver que você rompe as regras, eles te amarram. Não deixe o prefeito ver que você rompe as regras. Quase! Bem feito! No GTA V tem isso. O que eu vou achar aqui dentro? Achei uma roupa. Troublemeter ali, a barra de problema que você está causando. Os perfectos são tipo os inspetores, né? Agora eu vou ter que te punir! Eles são adultos, né? O Sr. Galloway me disse que ele nunca encontrou ninguém... Olha lá, eu posso me esconder dentro do lado de lixo, olha. A barra vai abaixando e a gente pode ir embora. Ah, vou te falar que o gráfico está bem bom para o Play 2, hein? Quer dizer... Provavelmente isso aqui, obviamente, é gráfico refeito e tal. Caraca, os caras pichando os bagulhos. Vamos lá, Gary. Cadê ele? Eu sei o que você fez! A escola é bem legal, bem construída. Ah, imagina um troço desse na geração, cara. Esse é demais, pô! Ei, olha lá! Oh, cara! Tem aquela garota estranha, Eunice. Vamos divertir com ela. Oh, não! Vá, vê o que ela quer! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E aí, Eunice? Ele pegou a minha chocolate! Por favor, faça ela de volta! Talvez eu deixe de fazer uma garota estranha, tá ligado? Elas podem aparecer e repetir, mas elas são alguém e elas têm uma participação na história. A gente vai ajudar a Eunice a pegar o chocolate dela de volta. Enfiar a porrada no malandrão que roubou dela. E aí ele está! Show-me-a! Oh! Sobaca! E é um prep, ó! Toma! Toma! Nossa, já foi! Caraca! Desci a porrada no prep! Eu conheço! Eu conheço! Stopa isso imediatamente! Não fiz nada, cara! Snot, snot, não deve... Obrigado! Hum... Quer sair? Não! Obrigado! Que isso! Pegou, mané! Caraca! Eu não lembro disso não, mané! Pegou a Chubby! Sheesh! Eu vou me lembrar disso para sempre! Beleza, hein! Eu amei ela! Vamos lá para a Calfa! Eu vou te mostrar uma coisa! Senhor número 1 na rua! Eu preciso de mais grãos! Por que você gostou? É! Tem isso! Vocês podem pegar várias menininhas aqui! Agora que eu lembrei! Nossa! Esse jogo me lembra tanta coisa legal na época! Puts! Feito de tempo no zoo! Ok! Aqui é o negócio! Por lá, nós temos os nerds! Claro que eles são desigualdistas sociais! Eles parecem bem harmlos! Eles são, na verdade, brancos brancos! O deles é a biblioteca! E aqueles são os preços! Eles são todos os pésos! Eles são todos os pésos e condescends! Sim! Exatamente! E completamente brainless! Muito observante, Jimmy Boy! Agora, lá, o queimão tem os dois! Eles acham que eles estão difíceis! Ou seja, eles acham que eles são difíceis! Ou seja, eles acham que eles são difíceis! Não ademem com eles ainda! Eles estão na hora de cima! E, por último que não, os jovens! Os jovens! Vocês são os jovens! Os jovens! Definitores de vez em! Tudo bem, eu não tenho medo de algum monqueiro roido. Você vai aprender. Vamos lá, vamos. Você está aqui para aprender, não para brincar. Pegue para a aula! Mas elas são legais, não são toscas não, cara. Caraca, é... Nossa! Vamos lá. Se chegar atrasado, dá ruim. Ó de química. Vambora. Química 1. O que você está fazendo aqui? Oh, certo. Classe. Cuidado para seguir minhas instruções precisamente. Como nós... São minigames, né? Vai rolar uns minigames aqui e tal. Olha lá. Continua com o bom trabalho. Você está quase terminado. Bom trabalho. Continua prestando atenção. Fascinante, não é? Isso é trabalho de satisfatório, James. Eu te vejo na próxima vez. É assim que está terminado. R1 para jogar. R1 para jogar. R1 aqui. Ih, me pegou, me pegou. Nossa! Pin down! Não, o Apple vai, a Lens é bravo, né? A professora teve que te apreciar físicamente. Essa é a sua única notificação. Não se desculpe de novo. Agora, vá e pense sobre o que eu disse. Não se desculpe de novo. Eu me perguntei, é a sua única notificação. Não se desculpe de novo. E você desculpe de novo. Ela está muito morrendo. Vem cá Toma Eu vou bater esses palhaços aqui também Ih, não dá Não dá Não dá pra brincar com os adultos não Tudo bem Bom, galera Esse foi o Como Tudo Começou De Bully Jogo fenomenal de Playstation 2 Se você ainda não jogou Tem essa oportunidade Eu comprei, acho que baratão Acho que eu comprei 10 dólares na PSN Uma coisa dessa Tá aí disponível pra todo mundo Eu quero que vocês deixem sugestões De quais jogos fazer Como eu já falei pra vocês Eu vou fazer o Como Tudo Começou De todos os jogos Que tiverem Né No Todos os jogos que tiverem De lançamento Mas eu gostaria de fazer De alguns mais antigos também Que marcaram bastante Então comenta aí Dê sugestão de qual jogo Vocês acham que eu deveria fazer Bom, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Ou com mais um vídeo Valeu E aí E aí E aí